Sete curiosidades sobre a Holanda que talvez você não conheça. Hoje eu vim te contar sete fatos sobre o país que talvez sejam novos pra você. Vamos lá? Vamos lá. Curiosidade número um. Na Holanda a gente tem mais de 37 mil quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas espalhadas pelo país. É muito quilômetro pra gente andar de bicicleta. Olha, pra vocês terem uma ideia, na hora do rush, por aqui, tem mais bicicleta na rua do que carros. E também a gente tem mais moradores do que bicicletas. A média é de 1.3 bicicletas por pessoa no país. E eu, gente, eu sou prova disso, tá? Porque nós moramos em cinco aqui em casa. Nós somos cinco pessoas, dois adultos e três crianças. E nós temos oito bicicletas. South Holland é a província com o maior número de ciclovias. Pra vocês se localizarem, South Holland é onde fica Den Haag, Aia, Den Haag. Então lá é que você vai encontrar o maior número aí de ciclofaixas da Holanda. A primeira ciclovia foi inaugurada em 1885 e fica em Utrecht, na cidade de Utrecht. E olha, apesar da gente adorar, né, holandês, pedalar muito, eu digo a gente, porque eu também moro aqui e pedalo muito também. Apesar da gente amar pedalar, a gente vê que as bicicletas, as e-bikes, as bicicletas elétricas, estão cada vez mais populares. Hoje em dia, quase 40% das bicicletas novas vendidas são elétricas. Mais uma vez, eu totalmente reconheço isso, porque das oito bicicletas que nós temos em casa, duas são elétricas. Uma é uma bicicleta normal, que é a minha bicicleta, que eu uso pra ir trabalhar todo dia, pra ir pro centro, enfim, pra onde eu precisar ir. Essa é a bicicleta elétrica, maravilhosa, super recomendo. E a outra bicicleta que a gente tem em casa, que é a nossa Buckfit, que é aquela bicicleta cargo, que tem um cestão na frente, que eu carrego criança, compra supermercado, mochila. Essa também é elétrica e é maravilhosa, porque senão é muito pesado aí pedalar com três crianças dentro da bike. Sabia que parte da Holanda está aí abaixo do nível do mar? Cerca de 33% do território holandês se encontra abaixo do nível do mar. Então, significa aí que mais ou menos 9 milhões de pessoas vivem na área costeira, e aí grande parte dessas pessoas se encontram aí abaixo do nível do mar. O ponto mais baixo do país é o Zert Plus Polder e tem uma profundidade de 6,76 metros. É o ponto mais baixo da Europa Ocidental e da União Europeia, junto aí com o Lamafjord da Dinamarca. Agora você imagina um lugar com quase 7 metros abaixo do NAP. NAP. Já ouviu falar disso? O NAP é uma abreviatura e significa Normal Amsterdam Level. É o nível normal de Amsterdã. É um plano horizontal correspondente aproximadamente ao nível do mar, que indica a altura da terra e da água na Holanda. Então, quando você estiver por aqui e ver plaquinhas escrito, por exemplo, menos 2,5 metros NAP, você já sabe que aquele lugar está a 2,5 metros abaixo do nível do mar. Para quem já visitou Amsterdã e saiu do aeroporto de Schiphol, de carro, na estrada, sentido a cidade, olha, não sei se você prestou atenção, mas você passou com certeza aí debaixo de um viaduto bem grandão que a gente tem na estrada, com umas letras gigantes escrito NAP menos 3,8 metros. Significa que aquele ponto ali, onde você passou de carro, aquele ponto fica a 3,8 metros de profundidade, aí fica abaixo do nível do mar. Doido, né? Curiosidade número 3. Se você já visitou a Holanda, Amsterdã, ou talvez conhece algum holandês, talvez você tenha percebido que essa pessoa é bem alta. A chance dessa pessoa ser alta é grande. Os holandeses são conhecidos mundialmente por essa característica, por ter uma população muito alta. Pois é, os jovens e as crianças holandesas, elas são as mais altas do mundo. Segundo aí uma pesquisa, um estudo feito em mais de 200 países, com crianças entre 5 e 9 anos. Olha, pra vocês terem uma ideia, um jovem holandês de 19 anos tem, em média, 1,83 metros de altura. E as jovens holandesas têm 1,70 metros de altura. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho 1,71 metros. Quando eu morava no Brasil, eu sempre fui alta. Não era mais alta da classe, mas estava ali sempre meio que pro fim da fila, desde a época de escola. Então, no Brasil, a Ana sempre foi alta. Quando eu cheguei aqui, eu, ok, perdi o meu status de alta. Aqui eu sou super na média. Não me sinto baixa, não me sinto alta. Tenho amigas mais baixas. Conheço holandesas mais baixas do que eu, mas olhando as minhas amigas conhecidas, eu acho que a grande maioria aí é mais alta do que eu. Então, perdi o meu status de alta. Quando eu vim morar na Holanda, virei remiddled, na média. E aí a pergunta, mas por que os holandeses são tão altos? Olha, a altura depende aí de vários fatores. É difícil falar, não, eles são altos porque tal, né, por um fator. Mas segundo a pesquisadora Paula von Domla, vou cota, quanto melhores os fatores em que você vive, como a prosperidade do país, as doenças e o acesso à saúde, maior a influência dos seus genes no seu corpo. Portanto, é uma combinação de todos esses fatores que podem torná-lo alto. Não se preocupa, o céu não é o limite. Vou cota outra pessoa, é a Vera Fantelinha. Ela é uma pediatra endocrinologista. Ela disse o seguinte, os holandeses não estão crescendo mais nos últimos 10 anos ou mais. Ainda somos as pessoas mais altas das pesquisas, mas não estamos mais crescendo. Então, do ponto de vista médico, também há um máximo. A quarta curiosidade, talvez você saiba também que a Holanda é super povoada. Significa que a gente tem aí muitos habitantes por quilômetros quadrados. Mas existem lugares aqui também, onde há mais ovelhas do que gente. Um desses lugares é a ilha de Tessal, que fica lá no norte do país, nas Wadden Island, nas Ilhas Frizias. E na ilha, pois é, tem mais ovelha do que gente morando. Para vocês terem uma ideia, uma fazenda de ovelhas, uma fazenda comum aqui no país, tem cerca de 50 ovelhas. Uma fazenda em Tessal tem 250 ovelhas, em média. Agora, você sabe como é que fala ovelha em holandês? Não é mer, é schrapp. Agora, uma curiosidade sobre Amsterdã, cidade do meu coração, onde eu moro. Pois é, a cidade foi construída sobre pilares e tem mais de 1.280 pontes. Aqui a gente tem mais ponte do que em Paris, assim como a gente, como a Amsterdã, tem mais canais do que em Veneza. De Torençluis é a ponte mais antiga da cidade em estado original. Ela foi construída em 1648. Ela fica sobre o canal Single e é também a ponte mais larga de Amsterdã, com 39 metros de largura. Se você gosta de pontes, acha bonito aí, as pontes e os canais de Amsterdã, que são mesmo maravilhosos, vou te dar uma dica já, anota, vou deixar aqui escrito também, pra você não esquecer. É que na esquina do Rehulierschracht e do Hirenchracht, vou deixar escrito porque esses nomes são complicados de entender, você pode ver aí 15 pontes ao mesmo tempo. A dica é, fique do lado dos números ímpares e conte também a ponte onde você está. É uma forma aí de ver 15 pontes ao mesmo tempo. Outra dica aí pros apaixonados, meio que uma lenda aqui de Amsterdã, é que a Macherbruch, que é a Skinny Bridge, a ponte magrinha, ela é uma das pontes mais famosas da cidade. Ela fica sobre o rio Amsterdã, é muito bonita, é uma ponte muito, muito bonita mesmo, é uma ponte toda branquinha, a noite fica iluminada, é a coisa mais linda do mundo. E diz a lenda que quem se beijar aí na ponte, um casal que se beijar nessa ponte, vai ficar apaixonado pra sempre. Mais uma curiosidade sobre Amsterdã, que é a cidade que tem a maior densidade de museus do mundo. Quantos museus você acha que tem aqui? Hum, 60. Acertou? Pois é, nós temos 60 museus na cidade, é um museu pra caramba. Vou te falar o top 5 em número de visitantes, ok? Em primeiro lugar fica o Rijksmuseum, que recebe aí em média 2,7 milhões de visitantes ao ano. É um museu muito bonito, vale muito a pena conhecer, ele fica ali no Museu Plen, que é a praça dos museus, e é um museu que passou por uma renovação, uma reforma gigante, espetacular, uma reforma que demorou aí, que demorou 10 anos, ele foi aberto já há alguns anos, mas vale muito a pena a visita. E é um museu que é conhecido mundialmente por ter várias obras de Rembrandt, Rembrandt van Rijn, que é um dos mestres holandeses da pintura. O segundo museu mais visitado em Amsterdã é o Van Gogh, Van Gogh Museu. Talvez não seja aí uma novidade, eu acho que é um dos queridinhos, pelo menos dos brasileiros, o Van Gogh recebe 2,1 milhões aí de visitantes ao ano. É o museu do Van Gogh, como a gente fala em português, acho que nem precisa explicar quem é o Van Gogh, em holandês, aliás, se fala Van Gogh. O terceiro museu mais visitado da cidade é a Casa da Anne Frank. A Casa de Anne Frank recebe 1,3 milhões de visitantes ao ano. Também um lugar maravilhoso, muito forte, com muito impacto, que vale a visita. Em quarto e quinto lugar, estão os museus aí com o mesmo número de visitantes, 670 mil visitantes anualmente. Quarto lugar nós temos o Nemo, que é um museu da ciência super bacana para visitar com as crianças, as crianças aí a partir de uma certa idade. Eu recomendo, mas é pessoal, tá, gente? A partir aí dos oito anos visitar, é muito, muito legal. É interativo, dá para passar o dia, é maravilhoso. E em quinto lugar, nós temos o Stadelic Museum, que é um museu aí mais voltado para a arte moderna. Também fica na Praça dos Museus e ele é reconhecido porque parece que tem uma banheira. É um museu com botca, parece que tem uma banheira branca, assim. Ele é em formato de banheira. Também vale a pena a visita. Um fato curioso é que grande parte desses visitantes, desses números aí de visitantes, são os próprios holandeses. No Rijksmuseum, por exemplo, 40% dos visitantes são locais e 60% turistas. Esse número só inverte no caso da Anne Frank, onde 90% dos visitantes são de fora, são turistas, e 10% são os locais. E aí, para terminar, a última curiosidade é um fato curioso, lógico, e apetitoso. Se você gosta de queijo, meu amigo, minha amiga, venha para a Holanda, porque aqui se come muito queijo. Para vocês terem uma ideia, um holandês come, em média, 14,3 quilos de queijo ao ano. É muito queijo para uma pessoa só. Eu sou super suspeita, porque eu adoro queijo. Adoro a qualidade dos queijos daqui, os tipos de queijos que nós temos por aqui, tanto no supermercado, como nas lojas especializadas. A gente tem lojas especializadas em queijo. Nas feiras livres, a gente também tem essas barraquinhas que vendem todos os tipos de queijos. Então, vale muito a pena experimentar o queijo holandês. E se você for tão fanático por queijo quanto eu, ou como o resto da população, aí lembre-se que um holandês come, em média, mais de 14 quilos de queijo ao ano. É muito queijo para uma pessoa só, não é não? Gostou desse vídeo? Curte o canal, segue aí a Ana de Amsterdã, deixe o seu like, compartilhe com amigos, família, com quem você quiser. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!